A profissionalização exigida no setor de leite está deixando para trás os pequenos produtores. Afim de oferecer uma alternativa onde o produtor possa viabilizar a produção sem a necessidade de fazer grandes investimentos, a EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, implantou no município de Serafina Correia o projeto Elite a Pasto, que atende 12 famílias e tem gerado bons resultados. O clima gaúcho é favorável à produção de pasto o ano todo, alimento de baixo custo e alta qualidade nutricional. Explorando melhor os alimentos volumosos, como pastagens e silagens, e aproveitando o aumento no preço recebido pelo leite, as famílias integrantes do projeto têm conseguido aumentar a produtividade e a lucratividade. O que nós temos encontrado a campo é que nós temos um potencial gigantesco do uso de pastagens nas propriedades que não é explorado. Nós temos técnicas, temos conhecimento, temos alta produção de leite em outros sistemas ou utilizando outras fontes de alimentos, mas aqui na região o que nós enxergamos é que o pasto está sendo muito subutilizado. Então o que a gente está fazendo nesse projeto Elite a Pasto é trazer técnicas, trazer conhecimento científico e aplicar na prática. Através da assistência técnica, o projeto incentiva manejos viáveis para as pequenas propriedades rurais, que incluem desde o manejo do solo, o planejamento forrageiro até o bem-estar animal. A altura da forragem e a ampliação dos horários de pastejo também são importantes para que a oferta de alimentos se converta em mais leite. Nós também trabalhamos a questão do manejo da alimentação, em que tem a interação do pasto, como uma fonte de alimento, com os outros alimentos que são fornecidos do coxo. E aí entram questões de balanceamento da dieta, do balanceamento do concentrado, do balanceamento da energia e proteína e outros nutrientes. Além de baratear a fonte volumosa, utilizando mais pasta, nós barateamos o concentrado, utilizando mais milho e menos soja. Com isso, nós buscamos sempre um menor custo de produção por litro de leite, mas uma alta produtividade. A Granja Perim mantém um plantel de 35 vacas em 8 hectares de área produtiva. Gilson faz o manejo da atividade, seguindo as orientações da EMATER. Agora, com o projeto da EMATER, conseguimos melhorar o manejo de horários de pastejo, de altura de pastejo, entrada e saída de piquetes. A partir disso, conseguimos uma maior produção por hectare. Aí conseguimos pôr uma lotação maior de animais na mesma área de pastagem. E com o consumo menor de silagem, que neste verão ficou em torno de 7 kg por animal, dia, e uma oração de apenas 16% de proteína. Então, com isso, tu baixando a proteína, diminui o custo da oração também. E aproveitando melhor o pasto, sem baixar a média de produção. O produtor afirma que a propriedade da família sempre foi voltada à produção de pasto, por ser pequena e por causa dos custos. Todas as nossas vacas são oriundas da raça Jersey, onde buscamos um animal leve e produtivo, chegando ao pico de produção de 40 litros de leite dia, numa média de 7 mil quilos por lactação. Essa média de 7 mil quilos de leite por lactação foi no ano de 2020. Agora, ano de 2021, esperamos superar essa marca. O produtor também faz uso de um aplicativo de gerenciamento mensal, o GT Leite, onde informa dados que geram indicadores zootécnicos produtivos e econômicos para medir a eficiência da propriedade. Uma comparação dos dados médios dos produtores de 2019 e 2020 mostrou que a margem bruta por litro de leite aumentou 63% no ano passado, mesmo com a alta do custo dos insumos. Por hectare, essa margem média ficou em torno de R$ 1.400 por mês em 2020, 60% a mais do que o obtido em 2019. Com o aplicativo também nós podemos ver se seguimos no caminho certo ou se tem alguma coisa que podemos evoluir, tanto no consumo de volumoso ou na ração, para buscar uma produção melhor, uma produtividade melhor.